Pequenininho, Pequenininho, Pequenininho Eu estou aos pés da Virgem Mãe e do Mestre Ensinador Pequenininho, Pequenininho, Pequenininho Eu estou aos pés da Virgem Mãe e do Mestre Ensinador São João é meu padrinho, nesta doutrina de Jesus Pastor Alegremente sigo cantando com o cantado beija-flor São João é meu padrinho, nesta doutrina de Jesus Pastor Alegremente sigo cantando com o cantado beija-flor Pequenininho, Pequenininho, Pequenininho Eu sempre quero ser na disciplina Me perfilar e viver um lindo amanhecer Pequenininho, Pequenininho Pequenininho eu sempre quero ser na disciplina Eu me perfilar e viver um lindo amanhecer Pequenininho, Pequenininho, Pequenininho Eu estou aos pés da Virgem Mãe e do Mestre Ensinador Pequenininho, Pequenininho, Pequenininho Pequenininho eu estou aos pés da Virgem Mãe e do Mestre Ensinador São João é meu padrinho, nesta doutrina de Jesus Pastor Alegremente sigo cantando com o cantado beija-flor Pequenininho, Pequenininho, Pequenininho Pequenininho eu sempre quero ser na disciplina Eu me perfilar e viver um lindo amanhecer Pequenininho, Pequenininho eu sempre quero ser na disciplina Eu me perfilar e viver um lindo amanhecer Pequenininho, Pequenininho Pequenininho, Pequenininho, Pequenininho Amém.